Senador Cajuru, estou aqui ao lado do Dr. Jorge Nabuti, que é presidente do Instituto Jorge Nabuti, que hoje administra o Hospital Lúcio Rebelo. E nós viemos aqui passar uma informação muito preciosa para você, que vem agregar muito na luta da causa das doenças raras. Essa parceria que hoje acabamos de fechar é uma parceria ombro a ombro, onde estaremos juntos até o fim. Em prol dos nossos raros. E eu passo a palavra agora para o Dr. Jorge Nabuti. Muito prazer, Cajuru, em ver e poder manifestar a você. É uma honra muito grande de você ao nosso lado. Nós sabemos do seu empenho junto a Cristiane Toledo, do Instituto dos Raros, e queremos também entrar nessa luta também. Porque o nosso tema é uma medicina sacerdotal, em que o profissional de saúde vai dedicar a sua vida na recuperação dos nossos pacientes. Muito mais ainda aqueles pacientes que têm doenças raras, e que são difíceis de tratamento e difíceis de diagnóstico também. E quando nós tivemos o prazer, através da nossa irmã Ludmilla, de conhecer a Cristiane, nós ficamos completamente entusiasmados e seduzidos para fazer parte desse grande projeto, grande projeto cristão, em que nós vamos poder contribuir com o nosso copo d'água, apagar essa grande fogueira, a falta de informação, da falta de tratamento, de desunião, de desilusões que muitas vezes o paciente tem, estaremos juntos também com vocês lado a lado. O hospital Lúcio Rebelo, nós estamos aqui na administração, na gestão, e ele também é um hospital a serviço da nossa população, e que também tem uma função social muito importante. Estamos retornando o nosso tratamento. Então, nós estamos delineando a divisão das nossas etapas. A parte de psicologia, a parte de fisioterapia, a parte de terapia ocupacional, os atendimentos ambulatoriais serão feitos lá no Instituto mesmo, onde você inaugurou a sede, nós vimos a foto aqui através do celular do Neto, do Instituto dos Raros, Cristiane Toledo. E a parte de atendimento médico, ambulatorial, de exames, de mapeamento genético, atendimento de urgência, de emergência, internações, até cirurgias, serão feitos aqui também no Hospital Lúcio Rebelo. Quer o paciente tem convênio, quer ele não tenha, quer ele possa pagar, quer ele não possa, ele vai ser bem atendido aqui com o tratamento que nós pudermos dar o melhor de nós para esse nosso paciente que tem as doenças raras. E nós estamos hoje aprimorando as ideias, formando os grupos de estudos, e nós temos a intenção de ter aqui uma residência médica também, que possa estar estudando mais detalhadamente uma residência médica de genética, para que a gente possa avançar muito nas pesquisas e ter o tratamento correto delas. Como as doenças são pouco conhecidas, muitas vezes o profissional médico, ele fica perdido no tratamento, ele vai para um lado, para o outro, e não acha o diagnóstico. Então nós temos que crescer muito, avançar muito, e contamos com você, Cajulio, na aquisição também de novos equipamentos, no custeio, na manutenção, nós queremos trazer profissionais de fora também, para que estarem aqui junto conosco, levando essa causa adiante. Nós estamos dando, eu creio em mim o Cristiano, é um contapé inicial de uma grande obra que vai ser feita, que vai muito além dos nossos horizontes, e que vai trazer um benefício para o nosso povo, para a nossa população. Muito obrigado, Cajulio, pela sua ajuda. Eu estou entrando agora, mas também estou junto com vocês aí nessa luta. E aguardamos você aqui para iniciar, nos meados de setembro, os atendimentos. E aguardamos você que faz isso aí, Amém.